E aí meus amigos, beleza? Eu sou o Tessível e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. O seguinte rapaziada, hoje estamos aqui novamente para mais um episódio da nossa série de Batalha Pokémon. Eu ontem fiquei sem postar vídeo, mas porque eu tive problemas, tá? Mas hoje vai ter dois vídeos, então vai ter um agora e mais tarde às 16 horas vai ter oito, beleza? Enfim, o Loki, ele me chamou ontem para fazer uma Batalha Pokémon e mano, eu perdi muito feio. Mas foi muito feio, mas vocês não tem noção que foi muito feio. E o que eu quero fazer? Eu estava querendo, obviamente, upar meus Pokémons, porque meus Pokémons realmente não estão poderosos. O Lunala vai ser complicado de upar, porque o Lunala não está dando na Shensei. É, Mimikyu também vai ser um problema de upar, mas dá para upar. O problema é o Lunala, o Lunala, o problema é o Lunala. E o Monteiro, ele me deu esse Tiranitar, não, o Monteiro não, foi o Rick, ele me deu a Pedra do Tiranitar. E esse Victine, eu pedi para o Monteiro e ele me deu, porque o meu Victine estava um pouquinho fraco. Aí ele me deu o dele, que tem uns golpes até melhores que o meu Victine. Ele tem Flammer Bust, tem Incinerate, o meu outro ele tinha o Inferno, que era um golpe também muito bom. Tem o Endure, que é o usuário que suporta qualquer ataque com pelo menos um de HP, sua chance de falhar aumenta, for causado em sucesso, né, não sei. O usuário respira fundo e concentra para que os acertos críticos ocorram com mais facilidades. Isso aqui aí também é interessante. Mas enfim, eu tenho que trocar os ataques dos meus Pokémons apagados, porque, mano, os ataques deles estão uma merda. Os ataques estão uma merda. Eu sei que, ó, eu acho que o melhorzinho que salva aqui é o Raikwaza. O melhorzinho que salva é o Raikwaza. O Victine, eu acho que dá para melhorar os ataques dele. O Dialga, eu tenho que colocar outros golpes nele, sei lá, algum outro golpe de metal ou algum outro golpe de lutador que dá mais dano, porque esse Aurora Street não é muito bom. O Dragon Claw é até interessante, então deixa. Dark Pulse... É, então, eu vi que os inscritos comentaram, que vocês comentaram em alguns golpes bons. E se eu encontrar o Mover Helene, que é o trocador de movimento, eu vou tentar trocar. É... O T-N-I-T-R tá legal, né? O Stoneyard tinha um golpe muito bom. Dark Pulse também é legal. Dark Pulse é melhor que o Payback. League Impact não dá tanto... Sim, ele dá 150 de poder, mas eu não acho ele tão forte, mano. Que é um golpe, tipo, normal. Não acho tão forte. Bom, eu vi que o Wesley tá ali. Cadê? Ele falou... Opa! Vamos ver. E eu fiquei sabendo que o Ezinho, ele tem um trocador de movimento. Olha que isso, fala, gay. É... Cola aqui no spawn. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tá... Deixa eu ver aqui no treinador. Já atualizaram aqui? Não. Ó, dá pra comprar uma Lucky Block. Eu tenho Esmeralda. O... O... Esmeralda... Nossa, véi! Esmeralda é carinha até, velho. Olha isso. É barata? Aqui... Nossa, mano. Com o set Esmeralda eu peguei... Ah, isso é mais safado. Calma aí, galera. Vou te entrar em calco aqui com o Mano S. Ezinho, Ezinho e impression. Fala, meu Leandro. O que é que tu quer? O que é? Quero saber se você tá disposto a me ajudar. Ih, lá vem com esses papos. Fiquei sabendo que você tem um trocador de movimento e eu estou numa situação muito precária, a qual eu preciso de um trocador de movimento para facilitar um pouco minha jogatina ou ajudar um pouco meus pokémons também, que eles não estão com golpes muito interessantes. Então eu queria que talvez você pudesse me ajudar compartilhando esse mover train. E como é que eu... O que é que eu ganho? Ó, quando tu apareceu aqui, eu tava abrindo essas... Eu ia falar pra comprar essas pokémon que a gente pode abrir junto. Vamos fazer assim. Hum. Eu te empresto um mover real laner. Mas o pokémon mais top que vinha aí é meu. Ah, mas tá caindo demais. Tá bom então, eu vou lá trocar. Não, 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 tá. É o seguinte, o pokémon que vem que você acha interessante você capturar, você pega aí. Mas o pokémon que eu falo assim, eu quero, e você fala, eu quero, ele é meu. Tá, fechou, fechou. Pode ser então? Pode ser, pode ser. Então vamos pro lugar um pouco mais aberto pra gente abrir essas poké luck. Mas você tem mesmo então, o trocador de movimento? Sim, primeiro vamos lá trocar. Ah, eu vou deixar você trocar logo, vai. Não, não, vamos abrir as poké luck, porque vai que eu encontro outro pokémon interessante aqui. Pode atp, pode atp. Aqui tá bom. Vamos aqui abrir. Tem um ótimo lugar. Ó, vamos fazer... Vamos abrir aqui, sabia? Então, melhorzinho lugar. Vamos abrir isso aqui, ó. Vai, uma por uma. Yes. Aqui. Que isso? Cubão, cubão, cubão. Aí, pronto. Vai, pode abrir. Hum, um plusley. Vai. Nossa, não viu nada. Nossa, logo dois, não é isso? Mano, eu vou escolher a do meio. A do meio vai ser braba. Ô! Não, lendário, mas... Não. Então eu vou pegar aí, então. Queria aterrar aqui, ó? Vou pegar. Eu vou pegar os outros que ficou bom. Ah, não sei. Vai que me interessa ele. Não é. Então vai. Vai você. Abre aí. Ah, não veio um peixinho, mano. Agora vai, ó, o brabo. Ó, dixi. Abre aqui. Opa! Ó, esse aqui é bom, esse aqui é bom, hein? Pega ele. Ah, boa. Vai. Ah, ele que veio. Ah, acho que ele que veio. Ah, acho que ele que veio, aham. Vai. Play. Ah, um bom nome. Nossa, eu já vi uma vez, velho. É que eu clico muito rápido, né? Então... Pode pegar. Esse é bom, hein? Esse é bom, hein, Wes? Ah, mas eu não quero o Entei, não. Ah, vi um... Você quer o Entei? Não, eu também não quero, não. Eu também, não. Eu não gosto disso. Vai, pode abrir. Uou. Nossa, eu achei que... Eu achei que tinha visto um Invertal, mano. Ah, imagina? Imagina. Vai. Vai, pode abrir, já abri. Pode abrir tu. Ah, mano. Ah, vou carona. É ver o Canyon. É, é verdade. Eu não tenho Master Ball pra ele. Vai ter que ir na... Aí, eu tô tomando o Master aí. É isso. Toma o Master. Mas aí, jogou, sabe? Agora, se vir um Pokémon bom aqui, ele é meu, hein? Ah, eu continuo nessa, tá ligado? Já escolheu aí. Ah, mas não vai vir nenhum Pokémon bom agora. Pidouve, velho. Ah, é o último. Ah, mano. O melhorzinho que veio, veio pra mim. Ah, o melhorzinho que veio foi o Volcarona, hein? O Volcânio. O Volcânio, o Volcânio. O Volcânio, o Volcânio. O Volcânio, o Volcânio. É, Tessívio, eu vou ali e já volto, tá? Amanhã eu volto. Você vai ali? Ah, eu dou TP em você, não tem problema, não. Não, eu vou ali amanhã. Ah, que isso. Depois eu mostro com você. Não, depois eu mostro com você. Ués. Vamos logo. Vamos. Sem enrolação, meu querido. Sem Miguelzinho, honestidade. Olha aí, eu vou atrás. Não dá nada. Não dá nada. O meu voa é mais rápido. Acho que não. Eu sou mais pesada. Vamos mostrar a corrida pra ver? Vamos. Mas eu só perdi, porque a minha é mais rápida. Vamos ver, ó. Daqui, 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 ó. Tá. Essa arvorezinha. Tá. Vai. Três. Até a barreira lá, beleza? Tá. Três. Dois. Um. Já. Pronto. Vamos ver. Chega mais rápido. Eu acho que eu ganho, porque eu sou mais rápido. É, eu sou mais rápido. É, porque é mais leve, né? Que é mais rápido. É mais leve. Aí, ó. Caraca, olha o tanto de tornados aqui. O real, ó. Aqui, ó. Preso na barreira. É. Uxa, eles estão presos na barreira real. Voando ainda. Que isso. Ah, já sei. Já sei. Talvez um pokémon que possa ganhar do seu aí, Wes. Lá vem. Vai aqui, ó. Deixa eu tirar esse aqui. Ele jogou o Mewtwo, tá ligado? Ó, o Mewtwo cai. Vamos ver, vai, quase. Ah, acho que não. Vai. Três. Dois. Um. Vai. Vai. Vamos ver. Ô, seu. Ah, eu achei colado. Não, o meu tá na frente. Bem na frente. É, tá distanciando, né? O seu ainda é mais rápido. Uhum, exatamente. Mas, Ateci, por favor. Não diz a localização disso pra ninguém, tá? Não, fica tranquilo. Ah, tem que ver se tá aqui ainda, tá? Ah, não vai, Wes. Ah, mano. Ó. Você me deu uma Valkyrona, então. Tá, tá, tá. Sinta, sinta, sinta. Ah, é pra ir? É. Achei que era num buraco escondido. Cadê? Ah. Vamos lá, Wes. Sei que vai achar um pouco de pokémon melhor que eu. Copa, copa, ó. Hyper Beam é um golpe bom, né? Eu vi que a galera comentou que ficou bravo, falando que eu tiro o Hyper Beam aqui, galera. Pronto. Pronto, coloquei de volta o Hyper Beam. Tem Twist, Scarface. Hum, o que mais? Ancient Power, Ice Larry, Fly. Você não deveria subir o level desse pokémon pra poder botar os ataques? Ele tá nível 100 já, tá nível 100. Oh, Dragon Dance. Os usuários executam vigosamente uma dança. Dragon Dance não, Dragon Dance é bom. Que aumenta sua estatística de ataque e velocidade. Só que aí, qual que eu tiro? O Crouch, o Trace ou o Dragon Pulse? Qual que dá mais dano? O Trace. Tira o... Como é que é o nome do outro? É, o Dragon Pulse. É, tem o Crouch, que é um golpe sombrio. É, tira ele. Vamos lá. Tá. Temos aqui o Mimikyu, mano. O Mimikyu é um pouco como que eu quero trocar muitos ataques dele. Ah, ele não tem a Shadow Ball, véi. Mas qual é o golpe bom pro Mimikyu, Wes? Você sabe? Mano, vídeo do moveset que você quer. Eu quero um aqui pra matar. Não, é isso que eu tô dizendo. Você quer um tanque ou você quer um pra batalha, ataque? Pra batalha, pra batalha. Ah... Só que o que que tá aí? Você coloca, tipo, Sword Dance, Shadow Claw. Tá ligado? Ó, Shadow Claw acho que ele já tem. Já tem Shadow Claw. Tem Shadow Sneak, Snish. Mas não é muito bom, não. Shadow Sneak. Ó, o que que tem aqui? Ele tem Punch, Punch, Splint. Ah. O usuário adiciona seu HP ao HP do alvo. E compartilha igualmente o HP, combinando com o destino. Ó, o moveset legal pro Mimikyu é exatamente isso que eu falei. É Sword Dance, Shadow Claw, Play Rougie, eu acho. E Shadow Sneak. Play Rougon? Mas não tem aqui. Play Rougie. Play Rougie. Que level ele tá? Ele tá no nível baixo, ele tá no nível 69. Você teria que subir o level dele antes pra poder... É o que eu tô falando. Você precisaria... Talvez ele aprenda sozinho isso aí, aliás. Ó. Se você lupa, então, os que já estão com um level maior, que provavelmente não tem mais ataque pra aprender. Ó, o Dialga. O usuário reúne toda a sua energia luminosa e libera de uma só vez. Pode também diminuir o Special Defense, que no caso é Flash Cannon. Eu vi que... Ô, rugido de tempo. O usuário explode o alvo com um poder que distorce o tempo. Se não me engano, o Dialga tem um próprio ataque que é só dele. Só ele aprende. Se não me engano, é esse rugido aí. Oi, bichinho. É o recente de dano, mano. É muito forte. Eu acho que eu vou tirar o Dragon Claw ou... Não, acho que não. O Dragon Claw deixa. Tirar o Slash. No Dialga? Isso. É, deixa a Thunder, que é um ataque de elétrico, tá ligado? Thunder ele não recebe. Ou Toxic. Talvez ele não aprendeu ainda. Ele tá nível 100 já, Wes. Ele tá no máximo já. Não pode receber mais nenhum golpe. Ó, ele tem o quê? Ancient Power. Ah, Power Engine. O usuário ataca com um raio de luz que briga. Tem Fire Blast? Fire Blast? Uhum. Não. Dracometer? Dragometer... Também não. Estranho. Acho que Dragometer foi isso que eu coloquei. Ó, ele tem Metal Burst. Uhum. Ear... 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 Que power? Ear... Ear... Isso, Earpower. Earpower. O usuário faz um chão sobre o inimigo e entra em erupção. É bom, né? Isso aqui também. Earpower é. É como se fosse um Ancient Power, né? Uhum. Mas será que eu tiro o Metal Claw ou o Garra de Metal? O Garra de Metal, mano. E aí, o que você acha? Mano, você não quer deixar para o povo decidir? Você vai ter a lucratização do meu Movertutor agora? Peraí, deixa eu entrar aqui no meu canal agora e vou ver que os inscritos comentaram os ataques bons. Deixa eu ver. O pessoal entende mais que a gente. Dá uma olhadinha aqui. Ó, Tessive, no Raikwaza, vai atrás de uma virtude bom, coloca Dragon Ascent. Dragon Ascent, ah... Pera, mas Dragon Ascent é qual golpe? Para poder... Para poder ele... Mega Evoluir. Ah, mas ele não tem. Ele não tem? Não, não aparece. Ah, Ascent Power. Não, é Dragon Ascent mesmo. Ah, mas não tem. Level 100? Sim, tá nível 100. Não aprende só com a Pinal 1. Ó, tem Hyper Voice. Sei lá, não sei se é a versão do Reforged. Eu acho que esse mod não tá totalmente completo. Ou talvez ele só aprenda com TM. Deixa eu ver aqui. Deixa eu procurar aqui o comentário. Ah, eu vi que o gente tava sempre comentando. Até numa live em Twitter, ele começou a falar... Oh, fala pro Tessive... Pra tal... Tal golpe no Dialga. Ó, Tessive, coloca... War of Time... No seu Dialga. Que é o bagulhado do tempo. Que eu já coloquei aqui já. Que é o rogido do tempo. Tá, deixa eu ver o Victine agora. No Victine. Ah, tem o Inferno. O Inferno é um golpe bom. Tirar o... Insign Rate. Do Victine eu não sei nada. De verdade. Você não sei se é. Pera, é. Isso aqui dá 100 de dano. Isso aqui também dá 100 de dano. Só que a precisão desse aqui é melhor. Então eu vou tirar o Inferno e colocar esse. Confusing é um golpe interessante, né? De reversar um ataque que se torna mais poderoso. Quando menos o HP o usuário tiver. Eu vou colocar esse aqui no lugar do... Do Endori. Tá, o Tyranny Tart... Nossa, o Tyranny Tart tem bastante golpe. Ele tem Hype ou F-Quake. Nó! Nó! Tá com o F-Quake aí? Tá com o F-Quake. Eu vou tirar o G-Impact. Que o G-Impact não é... Ele dá 150 de dano, mas não é muito bom não, mano. Tá, outro golpe bom. Ahn... Hyper Beam... Não sei. Hyper Beam é bom, mas... Não sei. Hyper Beam, quando você usa ele uma vez, você fica um turno sem atacar, não é? Sim. Porque ele é muito forte. Tá, o Tyranny Tart, ele tem fraqueza contra quais pokémons? Ele é um pokémon Dark e Pedra. Ele recebe fraqueza contra pokémon do tipo Lutador e... Você sabe? Outro? Não. Lutador só, né? E a fraqueza do Lutador é o quê? Você sabe? Lutador. Não, a fraqueza do Lutador é Lutador? Fraqueza do Tyranny Tart. Estil, Lutador, Água, Fada, Grama, Buggy e Ground. Nossa, ele bichinho é fraco então, hein? Que coisa. Toma pra todo mundo. Então. Eu tenho a opção aqui de colocar um Thunder Fang, Ice Fang e Fire Fang. Não, eu já ouvi muita gente falando do Thunder Fang, velho. Thunder Fang. Já ouvi muita gente falando do Thunder Fang. Então vamos colocar no lugar do... Do Pay Pack. Então beleza, mano. Isso aqui vai ser um moveset do nosso... É... Tyranny Tart. Dark Pulse, Thunder Fang, Stone Edge, que é um golpe muito bom. E também a F-Quick, que é um... Muito bom também. Não, a F-Quick é final. Nossa, mano. Mão Blast no Lunala, velho. Colocou? Hum, coloquei. Agora o bichinho vai ficar OP, mano. Por que que eu tô te ajudando, né? Pra apanhar? Muito obrigado, Ez. A gente... A gente pode tentar se evitar no confronto. Não, eu quero te matar. Que isso. Nossa, ele tem Moonlight também, mano. Tem o quê? Ele tem Moonlight também, velho. Sim, pô. É fada. Caraca. Mas não, ele é fantasma e... Mas ele aceita ataque de fada. Aham. Só que vai ficar tipo assim, ó. Hipnose, que é um golpe bom, que vai deixar o Pokémon dormindo. Momblast, Shadow Ball e Night Dazer. Eu tenho três elementos aqui. Psíquico, Fantasma e Dark e Fada. Quatro, na verdade. Quatro elementos. Só que o Moonlight vai recuperar a vida do meu Pokémon. Mas eu vou ter que tirar um. O que que você acha? O que que você acha, Wes? Não sei de nada. Eu não tô comendo. Ai. Eu não sei se eu tiro o Shadow Ball ou o Night Dazer. Mano. Shadow Ball dizem que é muito bom. E eu não arriscaria. É, já vi falar. Se você não tá sabendo lidar, deixa que o pessoal comenta. É melhor. É, eu sei o que. Eu tenho muita dificuldade pra lembrar que tipo de Pokémon cada um é. Porque, tipo, lendário... Mano, eu não faço a mínima ideia desses novos lendários. Quais são as fraquezas deles, velho. Então eu tô bem mausaço. Em questão de saber. Mas enfim, rapaziada. Ó, o Mimikyu. Caso vocês queiram que eu troque. É, coloque um outro golpe melhor. Vocês comentem aí. Comentem aí, mano. É, todos os Pokémons aqui que vocês querem que eu troque. Mas, mano. A gente tá tudo trocado aqui, ó. Bonitinho. O... O Raikwaza. Também o Victim. Tá legal. Tá interessante. Diágua também tá. Tirantar também tá. Lula também tá. E Mimikyu também tá, mano. Nossa, Mimikyu. Não tô tão seguro dos golpes dele, na verdade. É, deixa que o pessoal comenta. É melhor. Eu também faria isso. Ó, Charme. Charme é um golpe interessante. Que faz o Pokémon ficar... Apaixonado. É, com a minha beleza, né, no caso. Ah, com certeza. O usuário olha para o alvo com seus olhos de boneca. Que reduz seus status de ataque. Olhos de boneca. Olhos de boneca. Mimikyu. O usuário copia o último movimento do alvo. O movimento pode ser usado durante a batalha. Até que o Pokémon seja trocado o outro. Acho que eu vou colocar o Charme. Que é mais interessante. Tirar esse roll de rhyming também. Que não é nada bom. Acho que eu vou colocar o... Shadow... Fire Attack. Acho que foi o ataque. Deixa eu ver. É, qual que foi o ataque? Cara, eu não conheço nada do Minikyu. Tipo... Eu sei como ele é. Porque pelo menos eu tenho, tipo, três elementos. Dark, Fantasma e Fada. Ué, você quer fazer uma batalha para a gente testar aqui? Batalhazinha. Porque no vídeo do Uéz eu tomei um pau. Tomei um pauzinho. Vamos lá. Tá. Vem. Não quer vinho? Ué. Aí. Tá. Vai tomar um pau. Vai tomar um pau. Tô sentindo também. Vai tomar um pau pra mim. Pera. Ah, eu vim com o Pokémon com o level baixo. Que a vida é fraca. Ah, véi. Troquei. Vamos lá. Valeu. Shadow Claw. Mô! Ah, mano. Eu acho que ainda tem alguém sofrendo, hein. Ah, mano. Eu acho que ainda tem alguém sofrendo, hein. Eu acho que ainda tem alguém sofrendo, hein. Meu Deus, velho. O Evil Tal tá absurdo, cara. O Evil Tal. O Evil Tal tá OP, mano. Olha a vidinha do coitado. O Evil Tal tá... Ah, não vai mais agora. Não, pera. Eu tava decidindo aqui. Já sei. O Evil Tal, cara. É um bagulho que você olha e fala... Caraca, bicho. O Evil Tal, mano. Deu hit kill. É que também não tô no nível 100. Não tô no nível 100, meus Pokémon. Ah, mas mesmo assim... É, mas mesmo assim tá dando hit kill. Tá bom. Vai. Mesma coisa. Vamos ver. Pô. Lá vai ele, mas... É, claro, né. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tô botando fé em você, meu querido. Sério? Nu. Leva. Leva esse Evil Tal. Ah, mano. É super... Ô, velho. O GoPenal tá super efetivo nele, mano. Ah, mano. Ah, velho. Ah, ferrou agora. Ferrou agora. Calma. Oi. Qual a sua última palavra? Minha última palavra? Eu não vou perder. Ah, mano. Para, velho. Para, mano. Como assim, mano? Como assim, mano? É super efetivo, ai, droga. Pera. Qual a sua última palavra? Pera. Pera... Calma aí. Eu não tenho ataque dragão ainda. Talvez eu morra. Agora você morre. Eu vou morrer com honra. Pelo amor de Deus. Agora morra. Agora morra. É. Eu vou morrer com honra. Levou três, né? Ficou bravo. Que isso? Viu que agora não pegou? Oh, interessante. Viu que você não tomou dano de uma agulha que era pra dar dano? Ele recuperou a vida. Deve ter bugado. Nossa, também nenhum golpe é bom contra esse pokémon meu aqui, hein? Ah, deixa eu ver. Ele recuperou a vida, seu pokémon? Acho que deve ter bugado. Deve estar miado ele já. Eu tenho que mudar os ataques desse Giratina. Meu Deus, velho. Ai, tomou. Ai. Morreu. Ferrou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Victine. Do nada um Victine. Do nada. Nu. Ah, mano. O Victine. Esse é o Victine do do Monteiro. Você falou que dava um pau nos pokémon? O do Monteiro, isso aqui. O do Monteiro, ele me matava, eu juro. Caraca. O do Monteiro, ele me matava. Não tô brincando, não. Tá, deixa eu ver. Eu perdi várias vezes pro Monteiro. Não sei. Ah, não. Ué, morreu? Morreu. Nu. Eu vou morrer. Ah, velho. Eu vou morrer. Famoso, né? E aí, pessoal? Ainda não. Quando você estiver preparado pra essa conversa, você vem até mim. Ainda não estou forte o suficiente. Ainda não estou forte o suficiente. É que, mano, eu não sei qual a fraqueza do Giratina. Eu não sei qual a fraqueza do Iveltal. Eu tô muito desinformado desses pokémons lendários, mano. Qual que é bom, qual que não é. E também, a maioria do pessoal tá com o time lendário, né? Tá com o time cheio de lendário. Mas, enfim. Mas, muito obrigado pela informação. Esse aqui vai alugar... Até esconde ele aí pra ninguém saber. É isso aqui, ó. Pronto. Ninguém sabe. Entendi. Mano, eu vou usar ele mais umas vezes. Preciso fazer algumas alterações. Pegar alguns pokémons diferentes e fazer uma alteração. Mas, enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Espero muito de gostar. Se gostou, deixa muito like. Também não esqueça de comentar aí quais golpes eu coloco nos pokémons, mano. E também comenta aí a fraqueza dos pokémons lendários aí. Que eu também não monto mais nada. Vocês têm que me ajudar. Ó, eu tenho aqui um Zekron, uma Kartana. Que Kartana é boa, não é? Kartana é bom, um pokémon bom, não é? Kartana é. Ah, excelente. E também tem um Volcanion. Então, mano, comenta igual o pokémon desse aqui que eu troco pelo qual. Tô pensando em trocar aqui pelo Victine e colocar um outro pokémon desses, beleza? Então, comenta aí que é muito importante. Eu vou estar sempre olhando os comentários. Também não esquece de me seguir no meu Instagram que é muito importante, beleza? É isso. Um grande abraço. Falou e até o próximo vídeo. Tchau.